E no vídeo de hoje a gente vai ver juntos 10 direitos que todo aposentado tem e que pode render uma graninha extra a mais no bolso Quer saber um pouquinho mais sobre esses direitos? Então acompanhe o vídeo de hoje, já vai deixando seu gostei Clique no botão inscrever-se e ative as notificações, clica no sininho para poder receber mais vídeos como este aqui Bom pessoal, sem mais enrolação vamos aos direitos E o primeiro que eu trouxe para você aposentado é o saque total do FGTS Ao se aposentar o trabalhador consegue sacar todo o dinheiro do FGTS sem prejuízo de eventual direitos e multas Que fará jus caso ocorra a demissão sem justa causa Bom, o segundo direito que eu trouxe também é referente ao FGTS que é o saque mensal do FGTS Além de ter direito de sacar todo o FGTS quando você se aposenta O aposentado também poderá tornar o saque dos novos depósitos mensal Caso ele continue a trabalhar no mesmo emprego depois de aposentado Mas se ele mudar de empresa, o saque volta a seguir as regras normais do saque do fundo do FGTS Então é isso né, mas são dois benefícios bacanas referentes ao FGTS Outro direito bacana é referente ao resgate do PIS A aposentadoria também é uma das condições que permite o saque integral das contas do PIS Quer dizer, você aposentou, você já consegue pegar todo o seu FGTS, todo o seu PIS E ainda fazer o saque mensal do FGTS Bacana, não é mesmo? E esse vídeo tá bom demais hein, para mais informações como essa Inscreva-se aqui no canal Vamos ao próximo direito que você pode ter e talvez não conheça Que é o acúmulo de pensão com aposentadoria Se você receber pensão por morte, também poderá acumular o benefício da aposentadoria Outro direito que os aposentados têm e muitos desconhecem É a manutenção do plano de saúde Se o trabalhador contribuía parcialmente com o pagamento mensal do seu plano de saúde Ao se aposentar, ele tem direito a continuar usufruindo do convênio Desde que o aposentado assuma a cota que o empregador, que o seu patrão pagava E se ele não fizer essa opção na rescisão do plano, ele não pode recontratar depois O próximo direito que eu trouxe para vocês é receber duas aposentadorias Ele pode acumular duas aposentadorias A que tiver direito por ter trabalhado em regimes diferentes Como por exemplo, o regime geral da previdência Que é esse comum do NSS E também uma aposentadoria em empregos públicos Como servidor municipal, estadual ou federal Um outro direito é a isenção do IPTU Em algumas cidades, os aposentados e pensionistas não pagam o IPTU Desde que moram no imóvel e não tenham outros bens do tipo Um outro direito é a prioridade na restituição do imposto de renda Contribuíndes com 60 anos ou mais Têm o direito a receber antes a restituição do imposto de renda Ainda que caiam na malha fina, o direito é assegurado E eles também têm prioridade na correção de falhas na declaração Viagens gratuitas também é um direito Não é somente em meios de transporte urbanos Como metropolitanos Os aposentados também têm direito a viajar Por exemplo, de um ônibus De uma cidade para outra Ou de um estado para o outro Os chamados interestaduais também oferecem cotas gratuitas para atender Basta solicitar diretamente nas próprias companhias E tem o desconto em eventos culturais Talvez esse seja o mais conhecido dos direitos Assim como os estudantes aposentados acima de 60 anos possuem o direito de 50% de desconto Em ingresso para show, espetáculo, museu e parque Então é muito legal esses benefícios aí E se você não sabia desses benefícios e quer aprender um pouquinho mais Inscreva-se no canal Contabilidade TV Informe a sua vovó, o seu vovô sobre esses direitos que ele tem e talvez desconheça Passe esse vídeo adiante Muito obrigado, comenta aí e até o próximo vídeo Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo